Hum, oi gente, tem fogo no parquinho. José Maier não gostou nem um pouco sobre o veto ao nome dele no programa Encontro da TV Globo. Ele tá afastado das novelas desde 2016, quando foi demitido da emissora. A atriz e amiga Cristiane Torlone tentou mandar um abraço pra ele no programa Encontro do Plim Plim, mas a apresentadora Patrícia Poeta cortou o recado. Bom, ele respondeu nas redes sociais. Querida Torlone, apesar do desrespeito dessa nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro e amigo. Bom, rendeu. Muita gente já sabe o motivo da demissão do José Maier do Plim Plim. Mas e aí, qual sua opinião? Ele deve até ter o nome vetado na emissora, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau.